As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar a primeira parte do texto Sementeira de Testemunhas do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. As sementes de amor que Jesus colocara no coração fértil dos discípulos fecundaram e se transformaram em árvores generosas com frondes protetoras e conseguindo produzir milhares de outras tantas que se multiplicariam a infinito na sucessão dos tempos. Terminado o ministério terrestre, o mestre retornara às imacissíveis dimensões da espiritualidade, deixando os companheiros equipados para os enfrentamentos. E todos eles desencumbiram-se do ministério com inigualável grandeza moral, dando testemunhos que permaneceriam como símbolos de fidelidade e lições permanentes de amor. Todos padeceram nas carnes do corpo e nos tecidos da alma, as mais rudes provas e mais acerbas dores físicas e emocionais, sem apresentarem qualquer sinal de fraqueza, de temor ou de negação. Quanto mais terrível era configurada a punição ao amor de que davam mostras, vivenciando-o, e eles se faziam expoentes da coragem e da fé. Podemos observar, no início desse texto de Amélia Rodrigues, que as sementes lançadas pelo semeador Jesus, as sementes de evangelho, caíram em solo fértil, ou seja, encontraram no coração dos discípulos o terreno apropriado para crescerem e se multiplicarem. Após o retorno do mestre ao plano espiritual, foram os discípulos os responsáveis pela disseminação do seu evangelho, ou seja, eram os discípulos os responsáveis pela continuação da semeadura do evangelho de Jesus. Embora tenham sido muito perseguidos e todos eles, à exceção de João, evangelista, tenham sido trucidados e sofrido muitas torturas e, consequentemente, mortes violentas, eles jamais se deixaram intimidar, jamais tiveram receio, porque a sua fé era muito grande e eles acreditavam que os homens poderiam destruir os seus corpos materiais, mas jamais o seu espírito imortal. E, por isso mesmo, jamais se deixaram intimidar pelas ameaças e por todo tipo de atrocidades que sofreram ao longo do seu trabalho de evangelização dos homens. Exatamente. Se você veja que, lentamente, Jesus foi educando os seus discípulos a disputar não mais aquelas vantagens pessoais que eles brigavam entre si, mas, principalmente, aquela dedicação que eles deveriam ter com os outros. E, no início, eles, que eram tão frágeis, com o tempo, eles foram alcançando aquele apogeu. E aí, nesse apogeu, eles conseguiram, inclusive, a renúncia à sua própria vida, e oferecendo, como Láurea, final de devotamento. É um negócio, assim, realmente transformador. Jesus foi, aos poucos, ali paulatinamente, colocando aquelas ideias, aquelas transformações, e eles foram se modificando. Tanto que, para essa cristandade primitiva, ela deixou, para a posteridade, tradições martirológicas, sobre o destino de cada um desses apóstolos. Você veja o seguinte, André pregou nas regiões em torno do Mar Cáspio e Mar Negro, ou seja, no sul da Rússia, e que seja, talvez, Éfeso e Bizanço. E ele foi crucificado em Patras, que era uma cidade na Grécia. A localização, segundo os historiadores, dos seus restos mortais, é a mais confiável. Elas estão em uma igreja ortodoxa grega, em Patras, devolvidos pela igreja romana, em 1964. Já Simão Pedro pregou na Judéia, na região norte da atual Turquia, lá em Ponto, na Capadócia, na Galácia e na Bitínia. Na Babilônia e em Corinto, em Antioquia e, talvez, nas Ilhas Britânicas e nas Galhas. Ele também esteve, Simão Pedro, em Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo, nos afirmos os historiadores, provavelmente no ano 67, depois de Cristo. Filipe pregou na Frígia, que é a Asa Menor, nas Galhas, em Atenas, e morreu como Marte em Herápolis, que é uma cidade da Frígia, hoje é Pambuque Quelesse, na Turquia. Tiago, dito maior, filho de Zebedeu, pregou em Jerusalém e na Judéia. Morreu degolado por volta do ano 44, por ordem de Heróides. Foi, se me falo de memória, o primeiro discípulo de Jesus que foi martirizado. Ele também pregou a Agripa, que era neto de Heróides, o Grande, durante uma das perseguições da Igreja de Jerusalém, que mandou fazer essa batar, o Tiago Maior, que é irmão de João, e eram ambos filhos de Zebedeu. Enfim, como Jesus falou para Salomé, que era sua mãe, que ela não sabia o que estava pedindo, um trono à direita e outra à esquerda dele, nesse novo reino. E Jesus perguntou para eles, vocês estão preparados para beber o mesmo cálice que eu? Eles disseram que sim, de fato, beber o mesmo cálice. Bartolomeu serveu como missionário da Ásia Menor em Herápolis e a Licônia. E num lugar chamado Índia, que pode não ser, segundo as informações, o país que hoje é assim conhecido, segundo as informações. Essa Índia não é a mesma Índia que hoje nós conhecemos. Ele também chegou a pregar na Armênia, que é a primeira nação de história a proclamar-se oficialmente cristã, em meados do século IV. E lá na cidade de Albana, sofreu martírio. Foi escalpelado vivo e crucificado de cabeça para baixo no ano 68 d.C. Veja que cada um deles tem situações realmente bastante difíceis para o termo da vida, mas morreram bem. Segundo eles, entendendo o que estava acontecendo. Simão, já Simão o Zelote, com o ensinamento de Jesus, compreendeu que o grande escravizador não era Roma, mas o pecado, segundo ele. Assim desfez-se da daga e da lança e se tornou pregador do Evangelho. Percorreu a Mauritânia, o Egito, a Sirinaica, a África Menor e a Líbia. E depois as ilhas britânicas, onde teria sido crucificado no ano 61 d.C. Embora outra tradição defenda que Simão foi martirizado na Pérsia, depois de ter se associado a Judas Tadeu na evangelização daquela região. Tomé pregou na Babilônia. Tomé é aquele que não acreditou que era Jesus, que queria ver o buraco do cravo que havia crucificado o mestre. Se ele não colocasse o dedo ali, ele não acreditaria. Tomé pregou na Babilônia, na Pérsia, na misteriosa Etiópia Asiática, na China e sobretudo na Índia, sendo martirizado a golpe de lança no sul da Índia. Talvez em Malabá, região em que teria dedicado os últimos anos seu ministério. Já Tiago Menor, que diziam que era muito parecido com Jesus, depois de dedicar sua vida à igreja de Jerusalém, foi atirado do pináculo do templo e apedrejado no ano 62 d.C. Judas Tadeu pregou na Pérsia e na Armênia. Foi martirizado no sul da Armênia, em Ardaze. Mateus pregou no Egito e foi martirizado na Etiópia, que não corresponde à localização geográfica atual. Matias, um dos 72 escolhidos para substituir Judas Iscariotes, pregou na Armênia, na Síria, na Macedônia e na imprecisa região da Etiópia Oriental. Uma fonte diz que ele sofreu martirio na Etiópia. Outra diz que foi apedrejado pelos judeus no ano 61. Ainda uma outra sugere que seu martirio ocorreu no ano 64 d.C. em Sebastopol, na Ucrânia. Somente o discípulo amado, João, após longo trabalho de evangelização na Ásia, tendo passado por Roma, não sofreu morte por martírio. Desencarnou de forma natural em Éfeso, próximos aos 100 anos. Poupado, como diz Amélia Rodrigues, por amar demais a Jesus. Vamos então prosseguir em nossa análise. Nenhum foi poupado pela impiedade humana. E o seu sofrimento serviu de adubo fértil para as sementes que deixaram nos corações daqueles que os ouviram, que conviveram com eles, que se mostraram receptivos à mensagem libertadora. A liberdade é o anelo mais elevado do ser humano, mas nem sempre se configura na facilidade de locomoção, no direito de ir e de vir, podendo ser vivenciada no hádito do coração, sob terríveis aflições e em junções inumanas, penosas, como aqueles homens souberam viver, seguindo o exemplo de Jesus. O Evangelho expandia-se no mundo, que permanecia sob a dominação tiranizante do Império Romano, que ditava as diretrizes cruéis para submeter os vencidos pelas suas legiões. Pousava nos sentimentos dos oprimidos o anseio de liberdade. E porque não a pudessem fruir pelos caminhos sociais e políticos, a de consciência fascinava-os. E quando ouviam as narrativas do Evangelho e do Reino que Jesus viera implantar na Terra, todos se lhe entregavam com ardor. Amélia aqui chama a nossa atenção para uma das coisas mais importantes do ser humano, que é a sua liberdade. E ela nos conta que, embora aquelas pessoas que viviam na época de Jesus fossem todas subjugadas à tirania do Império Romano dominador, elas tinham dentro delas uma coisa que ninguém poderia retirar, que era a sua liberdade de consciência. Então a mensagem do Cristo chegava para essas pessoas que não tinham a liberdade, digamos assim, a liberdade plena, o direito de ir e vir, de fazer efetivamente das suas coisas e da sua vida, o que desejassem, ela vinha como um bálsamo. Ou seja, era uma forma de dar a essas pessoas consolo. A promessa do Reino dos Céus, um reino de amor, de justiça, de caridade, era para essas pessoas um bálsamo, uma forma de elas conseguirem suportar melhor todas as agruras da dominação romana. Então foi por isso que o cristianismo se espalhou tão rapidamente pelos domínios romanos, pelo enorme Império Romano, e foi por isso também que não foi destruído, embora todo o esforço que o imperador romano, que os soldados romanos fizeram por exterminar os cristãos, quanto mais eles tentavam destruir os cristãos, mais a fé e a força dos cristãos crescia. Por quê? Porque eles tentavam destruir o homem. Mas o cristão sabia que o corpo era perecível, mas que o espírito não morreria nunca. E que o que estava em seus pensamentos, em seus corações, ninguém poderia aprisionar, ninguém poderia forçá-los a pensar de forma diferente. Então é muito lindo quando Amélia nos conta isso. Amélia nos fala do apreço que o homem sempre teve pela sua liberdade, e que mesmo tendo a sua liberdade tolida, o seu direito de ir e vir tolido, ele não teve jamais a sua liberdade de consciência aviltada. Então eles puderam durante todo o tempo ser livres. Eles eram livres na sua fé, eles eram livres na sua crença, eles eram livres como espíritos imortais que eram, eles eram livres dentro de si mesmos. Veja, Silvio, aqui essa observação de Amélia a respeito da liberdade do ser humano, que é algo de extrema importância, eu me recordo nesse trecho do texto, daquela parábola quando Jesus conta a respeito do joio e do trigo, que é uma parábola realmente que merece bastante consideração e reflexão, porque veja que na parábola, o agricultor percebe que semearam tanto o trigo quanto o joio, e ambas as raízes, as sementes, elas crescem juntas. Embora os seus trabalhadores queriam que fosse retirado, ele pede que não, porque senão estragaria, tirando o joio estragaria o trigo, mas que quando eles crescessem, eles poderiam ser retirados, aí poderiam fazer essa separação. Eu faço uma analogia com as nossas vidas, porque o que acontece? Nós, espíritos imortais que somos, crescemos com todas as dificuldades que nós encontramos, e são nas experiências diárias que nós vamos buscar essa nossa dissertação do que é joio e do que é trigo em nossas vidas. E eu percebo que quando a gente identifica isso como algo bom, como algo que nos eleva, para mim é trigo. E esse joio que está dentro de mim, que são as minhas viciações, que são os meus problemas, eles nascem juntos, e de uma certa forma eles precisam que eu faça essa reflexão para eu poder me melhorar. Porque somente quando a gente percebe que o bem pode nos impulsionar para a nossa elevação moral, nossa elevação espiritual, é que vai nos dar essa liberdade suprema, que representa o quê? A nossa chave, a chave única, que nós podemos dizer assim, para abrir essas portas sagradas do infinito, que é a nossa alma que está muito ansiosa para nós crescermos. Pois, quando a gente imagina o seguinte, quando nós temos o cuidado de identificar o que nos serve, o que não nos serve, é o momento que nós já estamos o quê? Refletindo, abrindo a nossa inteligência, abrindo o nosso intelecto, para que o homem possa identificar verdadeiramente aquilo que é bom para ele. E o que é bom para nós é exatamente essa semeadura do Evangelho. Veja que todos aqueles corações que estiveram com os apóstolos, eles permaneceram com essa vibração, com essas orientações, e o quê? Davam para eles uma nova perspectiva de vida, que era o quê? Que era essa liberdade, que embora ela não fosse uma liberdade física, material, mas era a liberdade de pensamento, de coração, de alma, que é o que nós buscamos em nossas vidas. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando a primeira parte do texto Sementeira de Testemunhas, do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então continuar a nossa análise. Filipe, um dos seus primeiros discípulos, impregnado pela presença do Mestre, a quem muito amava, deixou-se influenciar pelas vozes dos céus e saiu a divulgar a esperança e a alegria de viver, o amor e o perdão. Ele vivia enriquecido desses valores que o sustentaram desde o momento em que o Mestre ascenderam ao infinito. Em contrapartida, onde quer que fosse, defrontava a mão férrea do Império Romano, afligindo todos aqueles que ambicionavam a felicidade fora dos padrões hediondos do crime e do ódio. A sua palavra, Canora, sensibilizava, ainda mais, porque ele fora testemunha de Jesus com quem convivera em estreita comunhão de ternura. Os evangelhos pouco nos falam a respeito de Filipe. Sabemos apenas que ele nasceu em Bethsaida, na Galiléia, e que era pescador, como a maioria, como a maioria dos apóstolos de Jesus. Filipe era casado, tinha quatro filhas que possuíam uma mediunidade muito grande, uma mediunidade de profetisas, uma mediunidade premonitória. Filipe era muito amigo de Bartolomeu, e foi ele quem apresentou Bartolomeu, ou Nathanael, ao Mestre Jesus. Além de Bartolomeu, Filipe também era muito chegado a João, a Pedro, e a Tiago Maior. Sabe-se que Filipe pregou na região da Ásia Menor, e também na Galia, que é o antigo nome da França. Sim, o apóstolo, Filipe, ele foi um dos primeiros, de fato, como nos conta aqui a poesia do Evangelho, a serem convocados pelo Mestre Amado. É Simão Pedro e seu irmão André, Filipe, e os dois irmãos, que é João, e Tiago Maior, filho de Salomé, e Zebedeu. São os primeiros discípulos do Mestre Amado e que já eram discípulos do precursor de Jesus, que é João Batista. Vamos então agora concluir a análise do nosso texto de hoje. Obrigado a sair de cada cidade onde se apresentava na condição de embaixador do rei especial, deteve-se em Hierápolis, na Frígia, onde o seu verbo sedutor iluminou vidas incontáveis, arrancando-as da densa escuridão. Os frígios podiam ser considerados bárdalos no conceito romano, mas eram pessoas sofridas e sedentas de paz. A palavra ardente, porque era portadora da verdade, incomodava os pigmeus governamentais que passaram a considerá-lo como sendo um criminoso comum e audacioso, que desacatava as autoridades. Aprisionado após julgamento absurdo, conforme acontecera com Jesus, foi condenado à morte na cruz, de acordo com a justiça aplicada àqueles que infringiam as leis. Erguido no madeiro da infâmia que o Senhor dignificou, experimentou as terríveis dores do desconjuntar dos ossos, do elastecimento dos nervos, da asfixia insuportável, permanecendo confiante e digno. Ele havia aprendido com Jesus o significado profundo do amor, especialmente em relação ao próximo, aos inimigos, ao ideal da verdade, à vida. Nada lhe diminuiu o estoicismo nem à abnegação. Nós vemos aqui que Felipe, assim como todos os apóstolos de Jesus, saíram pelo mundo levando as sementes do Evangelho para semear no coração daquele povo sofrido que não havia tido a oportunidade de conhecer o Mestre. Ele foi pregar na frígia esse povo que era tido como bárbaro no conceito dos romanos, mas que na realidade não passavam de pessoas muito sofridas e sedentas de paz. Felipe não titubeou, não teve medo de seguir na sua pregação mesmo com todas as ameaças e com todas as perseguições que sofreu dos governantes, dos homens que estavam a serviço do Império Romano. Ele acabou naturalmente sendo preso e julgado de maneira tão injusta como Jesus foi e entregando-se ao sacrifício como assim também aconteceu com o Mestre. Ele foi crucificado e acabou sendo enterrado ao lado de suas quatro filhas que eram, digamos assim, portadoras de grande mediunidade, como já foi dito anteriormente. Felipe foi enterrado de cabeça para baixo, mas em nenhum momento ele deixou de confiar, de confiar do seu ideal de amor, de acreditar que aquilo que ele estava fazendo era extremamente importante para beneficiar a todas as pessoas. Ele tinha a convicção que a verdade trazida pelo Cristo deveria ser levada a todas as pessoas. Ele sabia muito bem que Jesus era o caminho à verdade e à vida. Veja que Felipe, o apóstolo, ele sai para pregar nas regiões mais distantes e vai encontrar povos considerados bárbaros, que eram considerados povos primitivos e nem por isso ele deixa de pregar aquela palavra de amor, as verdades, o consolo, a esperança para aqueles corações tão necessitados. E ele verdadeiramente exemplificava aquela segunda orientação do mestre amado. do primeiro ensinamento que era o primeiro mandamento que era amar a Deus sobre todas as coisas e Felipe exemplificava o segundo que era amar o próximo independente de quem quer que fosse e eram povos completamente diferentes dos povos hebreus e dos povos judeus e estava ele ali trabalhando exatamente essa sua orientação do mestre amado. E o que nos cabe aqui nessa passagem final desse texto? Que nós cristãos que somos espíritas nós não devemos nos desviar das nossas orientações do mestre amado muito pelo contrário as dificuldades elas acontecerão as adversidades serão imensas mas nós temos que seguir sempre firmes naquele propósito que nós abraçamos como verdadeiro que é na realidade a mensagem do meigo rabi da galiléia. E aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio Rio de Janeiro que é o 21 984867633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre